Salve, salve literados! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe, né? Deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas as vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações. Lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal. E sempre quando tiver novos vídeos, o YouTube irá recomendá-los para você, certo? Recado, ventilador ligado, calor extremo. Então só assim pra não derreter aqui diante de vocês. E galera, também tá rolando o sorteio do canal, pessoal. Lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui nos comentários. Arroba Renato Lira Real, certo? Lá no Instagram. Tá rolando o sorteio de três livros, certo? Eu só tenho um vídeo aqui que eu postei ontem, que tá explicando como é que as regras do sorteio. E também uma das regras é você me seguir lá no Instagram e comentar e curtir a foto, a última foto do feed, beleza? Então se inscreva lá, tá rolando até o dia 31 de outubro, beleza? Eu vou sortear três livros. Então se você quiser participar, corre lá, leia as regras e participe. Belezinha? Beleza! Pessoal, hoje é dia de fora da literatura express nesse momento de quarentena, né? Tantas coisas aí que a gente tá tendo que falar nos dias de hoje, né? Galera, andei lembrando de algumas notícias aqui. Vocês viram, gente, que o Vitão foi zoado na rua e o Whindersson defendeu ele? Olha só, o casamento do Gustavo Lima acabou, gente. O casamento do Louro José acabou, gente. O Whindersson Nunes deixou de seguir Luísa Sonza. Meu Deus, olha quanta notícia irrelevante pra nossa vida, né? Que notícias irrelevantes. É isso que tá bombando na internet hoje em dia. Mais notícias, não? Vai mudar minha vida? Vai mudar a sua? Não, então? Que vamos falar de coisas que vai agregar algo para a nossa vida, certo? Fora da literatura express, a gente tem que falar de algo do dia a dia, mas algo que, né, nesse momento de pandemia, esse quadro que ressurgiu das cinzas, nesse momento de pandemia que só Deus sabe quando vai acabar. Beleza? Então, por que que esse vídeo está saindo quarta-feira, certo? Por quê? Ah, Renato, esse vídeo não é de segunda-feira, porque está saindo na quarta-feira. Porque existem motivos pra isso. Primeiro motivo, segunda-feira foi dia 12, dia das crianças. Então, eu gravei um vídeo, temas pro dia das crianças. Terça-feira, lancei o concurso. Então, eu precisava gravar um vídeo próprio pro concurso. Então, hoje, quarta-feira, tecnicamente, é o assunto de segunda-feira normalmente, entendeu? Tá captando o que tá acontecendo aqui nesse canal? Beleza. Pessoal, então vamos falar de visitas na quarentena. Visitas? Está ocorrendo visitas? Por que que eu resolvi falar sobre visitas? Porque hoje meu pai veio me visitar. Ó, olha que coisa, gente. Depois de tanto tempo sem ver meu pai, hoje ele veio me visitar, veio visitar eu e meu irmão. E aqui no estado de São Paulo, pelo menos, aparentemente, mais especificamente na cidade de São Paulo, entrou na zona verde, gente, de estabilidade de contágio do coronavírus. Então, aqui no interior também que eu moro, a cidade de Bauru e a cidade que eu moro aqui, Promissão, tá... O comércio tá abrindo, os clubes sociais tá indo com distanciamento. Então, tá seguindo aí a linha, tá tendo contágio, tá tendo casos, mas não tão gritante como no início, né? Então, meu pai veio nos visitar também, porque, na verdade, a minha irmã veio semana passada, na cidade dela também não tem nada, ela mora em José Bonifácio. Ela veio pegar a cadeia do meu irmão, que o meu irmão é cadeirante, ele tem uma cadeira motorizada que ele ganhou, levou pro meu pai, só que eu esqueci de mandar o carregador. Então, ele vem de Bauru pegar o carregador também, aproveita pra ver eu, meu irmão, faz mais de quatro anos, gente, que eu não vejo meu pai. Apesar de ter contato com ele por telefone, chamada de vídeo, né? WhatsApp, mas... nada como ver a pessoa, né? em carne e osso, diante de você, ao vivo e a coisa. Mas por que que eu resolvi falar de visita? Não é só por causa das visitas aqui. É porque, gente, hoje, no momento atual, você pode visitar, lembrando-se, com cautela, álcool em gel, certo? Vou até aproveitar pra passar álcool em gel aqui, com cautela, certo? Com todas as precauções, certo? Verificar se você não tem nenhum sintomas, usar álcool em gel, e fazer visita para os seus parentes, né? Os seus avós, as pessoas que estão distantes, né? Porque eu acho que esse momento aí, já deu pra perceber o quanto é importante a gente conviver com aqueles que, né? que a gente ama, que a gente tem uns bastantes erros, certo? Então, gente, aqueles que puderem, que puderem, certo? Também não vamos largar o emprego, tudo, se tiver condições, pegar esses feriados aí, poder visitar os seus parentes, vão, vão, certo? Verifica aí se você, você na sua família aí, tá, tá, não tá dentro do grupo de risco, porque juntar grupo de risco com grupo de risco, não é legal, né? Mas, existem raras exceções, então, os netos que puderem, tiverem condições, visitem seus avós, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes, porque, infelizmente, esse distanciamento aí, tá, tá prejudicando muito, a saúde, mais a saúde psicológica, do que a saúde física das pessoas. Vocês sabem, que dependendo da saúde psicológica, influencia na saúde física, certo? Então, galera, vamos visitar os nossos parentes, amigos, e, mais os parentes, certo? Os amigos, a gente conversa tudo, mas, deixa pros amigos visitar os parentes, e seus respectivos amigos, beleza? Belezinha. Então, galera, é, esse momento, também é um momento de reflexão, eu sei, eu tô falando isso, gente, porque tá acontecendo umas coisas, meio que, é, eu não posso falar aqui, certo? É um assunto, não é, não é nada, não é nada gritante, mas é um assunto pessoal, aqui, interno da minha família, tá acontecendo umas coisas assim, que a gente falou, o que que tá acontecendo? Por quê? Por que dessas atitudes? Por que que a pessoa está agindo assim, agora? O que tá acontecendo? Meu Deus! Meu Deus! Né, a gente fica aí, se questionando, mas, na verdade, o questionamento é mais, por perto da minha mãe, e, e, sabe aquele negócio, tipo assim, ah, você já pensou nisso? Aí você fala, eu não tava pensando nisso, até agora que você falou, agora eu fico com essas caras, meia hora na cabeça, aí você fica tenso, aí, até a pessoa que, não entende, não tá entendendo nada, vê você tensa, aí fala assim, ele tá tenso, se ele tá tenso, ele tá tenso por algum motivo, então, a pessoa já fica tensa, porque sabe que a pessoa tá tensa, e sabe que uma pessoa só fica tensa por algum motivo, entendeu? Tá entendendo? Olha, gente, nessa quarentena também, eu tô falando demais, tô falando demais, né? Mas eu tô falando o que, gente? Galera, se vocês puderem visitar, certo? Se vocês não forem no grupo de risco, se vocês tiveram condições financeiras, psicológicas também, não vai falar de, chegaram no salão, e falam, vovô, meu Deus do céu, pensou que eu não ia ver mais a senhora, pensei que a senhora ia morrer, a senhora não pegou a coronavírus, e ela falou, que? Que? Não, 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 vai subir a flor da pele, quando você vê seus avós, seus pais, seus irmãos, seus tios, seus parentes, que você não vê tanto tempo, não vai se reunir todo mundo, todo mundo uma vez, hein? Sem aglomeração, vai visitar um, depois vai visitar outro, faz rodízio de visita, sabe? Que nem, não tem o rodízio de, o que que tava tendo, o rodízio de, lembra que eu falei? Do rodízio das empresas aí, voltando ao normal? Então, gente, rodízio de visita, um dia, a vozinha que não pode sair de casa, um dia vai um filho, outro dia vai sobrinho, outro dia vai neto, outro dia vai bisneto, outro dia vai cachorrinho, outro dia vai papagaio, e assim, vai sucessivamente visitando cada um, né? Mas, eu sei que a vovózinha vai ficar super feliz, vai falar, finalmente eu vou voltar a fazer café todo dia, com a mãozinha tremendo ali, certo? Então, galera, vamos visitar, mas lembre-se que com cautela, com cautela, e, mantendo, sem, sem aglomeração, principalmente as famílias grandes, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você curtiu, já vai deixando seu like, se ainda não deixou, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho, e compartilha esse vídeo, com todos os seus amigos, eu sou o Renato Lira, e esse foi mais um vídeo do canal, Escritores Ecléticos, até a próxima galera, fui!